Deus, porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha a abrir Outras portas se abriarem Deus, eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim A sombra da sua casa Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E quando eu sou assim Não quero só assim como eu sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim A sombra da sua casa Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E quando eu sou assim Não quero só assim como eu sei Deus, cuida de mim Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha a abrir Outras portas se abriarem Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim A sombra da sua casa Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E quando eu sou assim como eu sei Deus, cuida de mim Eu sou assim como eu sei Deus, cuida de mim A sombra da sua casa Eu sou assim como eu sei Eu sei que existe alguém que te ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha a abrir Outras formas sem a brincar Eu venci não aprender, mas te perder Do que Ele cuida de mim Deus, 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 Deus Cuida de mim As mãos da sua palavra Cuida de mim Eu amo a sua casa Que eu sou de mim Eu venci não morre em você Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Eu venci não aprender, mas te perder Eu venci não morre em você Deus, 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 Deus Eu amo a sua casa Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus Obrigado.